O campeonato amador mais charmoso do Maranhão reserva as emoções de Paraíso e Atlético jogo válido pelo Sertame 2019 O Atlético depende de uma vitória para brigar por uma das vagas para a reta final da competição O mesmo acontece com o time do Paraíso E quando a bola rola, o Paraíso é quem chega primeiro O Atlético responde na bucha Didi, Dogba Inicia a jogada no golaço do atacante Cobra Veja a habilidade do jogador Pinheirense Ele chama a zaga para dança E marca um golaço É o primeiro gol de Cobra pelo Galo No campeonato Pinheirense 2019 O Paraíso vai em busca do empate Mas encontra Adriano Cobra tem a chance de novo de marcar mais uma partida Mas finaliza mal O Atlético pede pênalti neste lance Gesso bem em cima Não arca Didi, Dagobá Vai no fundo Pênalti Assim ele marca Só que Fabiano em dia terrível Telegrafa a cobrança O Paraíso vem de novo Adriano faz grande defesa O Paraíso agora é quem pede pênalti nessa jogada Gesso manda seguir Cobra deixa Fabiano livre Ele se atrasa Didi, Dogba É o nome do cara Faz firula e tudo E solta a pancada Cobra se livra do adversário E mete bronca Adriano salva mais uma vez o time do Atlético Raelso debaixo da trave Empata o jogo em 1 a 1 Se não fosse Adriano Vinha a virada Agora o lateral esquerdo Marco afasta o perigo Cobra segue fazendo um verdadeiro carnaval para cima da defesa Mas ninguém aproveita 49 do segundo tempo O goleiro atropela Fabiano Pênalti Seria o gol da vitória Uma possível classificação Mas Bebeto depois de jogar uma tarde toda em São Bento Pois isso que você vai ver aí Infelizmente aí Talvez foi um dos jogos mais bem distribuídos de campo Toque de bola Infelizmente perdemos dois pênaltis Que era para ter convertido E sair com a vitória de 3 a 1 A gente precisando da vitória para seguir no campeonato Mas infelizmente é o jogo, é o futebol Então a gente está pedindo desculpas para todos Para a torcida que veio e compareceu Que incentivou Então infelizmente as coisas desse jeito É como Deus escreveu Já tinha escrevido que a gente iria fazer esse jogo desse jeito E só temos que agradecer ao Senhor Jesus Pela oportunidade Obrigado pelo Atlético que me convocou Que foi buscar a gente Que está lutando, que lutou Então estamos aí Eu peço desculpas para a torcida E vamos para frente Que na próxima a gente vai tentar fazer um jogo Na verdade no próximo campeonato Um jogo mais aguerrido Com mais vontade e dedicação Obrigado